Colocaram o espelho, amei, tipo assim, pra mim, velho, não importava se o espelho era caixa de caixão Só que eu tava tão feliz com o espelho, consegui me ver de corpo todo, que eu tava assim, ai, foda-se, quer uma caixa de... Entendeu? Caixão, tô ótimo, e o Zé Filipe, você parece caixão de caixão, você parece caixão, você parece caixão Não, tá ótimo, vamos ficar com esse espelho aqui, tá perfeito, tá Amigo, chegou a conta do espelho Olha o que eu fui vendo, eu tô sem espelho 18 mil reais, Emanuele É, mas ele vai dar um desconto assim, meu, eu quero saber desconto de 18 mil reais, nem aqui na China, amor O espelho, esse espelho, 18 mil reais, eu falei, 18 mil reais Ah, entendi, ele parece uma tampa de caixão, se eu pago 18 mil reais o espelho, o mínimo que ele tem que vir é com o FaceTune Amigo Eu tenho que me olhar, e eu tá toda editada, o mínimo E eu falei assim, 18 mil reais, amei, não vou, minha filha, não vai, esse espelho não vai, esse espelho não vai ficar aqui, tira esse espelho Aí depois outro dia o cara foi lá e tirou, falei, graças a Deus, filma ele ir embora Filma isso pra ele ir embora